A leitura do Apocalipse de São João O templo de Deus abriu-se no céu e a arca da aliança foi vista no seu templo. Apareceu no céu um sinal grandioso, uma mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma crua de duas estrelas na cabeça. E estava para ser mãe e gritava com as dúvidas e ânsias da maternidade. E apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão, curto fogo, com sete cabeças e dez chifres e nas cabeças sete diadamas. A cauda arrastava um terço das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para ser mãe para lhe devorar o filho logo que nascesse. Ela teve um filho varão que há de reger todas as nações com um sete de ferro. O filho foi levado para junto de Deus e do seu tronco e a mulher fugiu para o deserto onde Deus lhe tinha preparado o lugar. E ouvi uma voz poderosa que clamava no céu. Agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus e o domínio do seu Inigido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A vossa direita, Senhor, a Rainha do Céu, ornada com do ouro mais fino. A vossa direita, Senhor, a Rainha dos Céus, ornada com do ouro mais fino. Ao vossa direita, Senhor, a Rainha dos Céus, ornada com do ouro mais fino. Ouve, minha filha, vem e presta atenção. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. A vossa direita, Senhor, a Rainha dos Céus, ornada com do ouro mais fino. Da tua beleza se enamora o rei. Ele é o teu Senhor. Presta-lhe homenagem. A vossa direita, Senhor, a Rainha dos Céus, ornada com do ouro mais fino. Cheias de entusiasmo e alegria, entram no palácio do rei. A vossa direita, Senhor, a Rainha dos Céus, ornada com do ouro mais fino. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Brinquios Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos, com promícias dos que morreram. Uma vez que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque, do mesmo modo que em Adão, todos morreram. Assim, também em Cristo serão todos restituídos à vida, cada qual, porém, na sua ordem, primeiro Cristo como promícias. A seguir, os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vida. Depois será o fim, quando Cristo entregar o reino de Deus a seu Pai, depois de ter aniquilado toda a soberania, autoridade e poder. É necessário que Ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser aniquilado é a morte, porque Deus tudo colocou debaixo dos seus pés. Mas, quando se diz que tudo lhe está submetido, é claro que isso é Tua, aquele que lhe submeteu todas as coisas. Palavra do Senhor. Amém. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Maria foi levada ao céu, alegre-se a multidão dos anjos. Aleluia, Aleluia, Aleluia. O Senhor esteja convosco. Deus santo é de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a Vosso Senhor. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Isabel, ouviu a saudação de Maria. O menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz. Bendita és Tu entre as mulheres e bendita é o fruto do Teu ventre. De onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da Tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou, no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Maria disse então, A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pus os olhos na humildade da Sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez a mim maravilhas. Santo é o Seu nome. A Sua misericórdia se estende geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do Seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos Seus trontes e exaltou os humildes. Aos famílios encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu Israel, Seu servo, lembrado da Sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abrião e à sua descendência para sempre. Maria ficou junto a Isabel cerca de três meses e depois regressou à sua casa. Palavra da Salvação. Glória a Deus, Senhor. Nós ontem celebrámos a festa de São Maximiliano Maria Kolb, mártir do século XX, e que foi um grande defensor de Nossa Senhora. Ele foi preso pelas tropas de Hitler por causa de um jornal que tinha para difundir o amor a Maria, a Nossa Senhora. E depois, no último, foi preso três vezes em vários campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. E no último, na Auschwitz, que é um campo de concentração que muita gente visita, pelos horrores que foram feitos à humanidade, penso que dois presos fugiram, então as autoridades obrigaram 12 ou 13 a substituir aqueles que fugiram. E ao lado, a sorte caiu sobre um senhor, que estava ao lado do Maximiliano Kolb, que se ofereceu para substituir aquele senhor, porque ele disse, há de mim que nunca mais vejo meus filhos, tinham seis ou sete filhos, nem a minha esposa. Então, ele, com o Maximiliano Kolb, ofereceu-se. Não, não, foi um martírio para onde foram enviados, com frio, imaginem, na Polónia, aquele frio terrível, a fome, e ele acompanhou todos aqueles seus companheiros à morte. Mas foi o último, foi o último que resistiu pela sua estrutura, e foi o último. Então, as autoridades deram-lhe a eutanásia, deram-lhe um químico, injetado nas veias, e, portanto, foi uma das vítimas dele, a eutanásia. E vós, como sabéis, eu falo muito da eutanásia, porquê? A eutanásia é condenável por vários motivos, mas há dois essenciais. O primeiro é o conceito de Estado. O Estado pode fazer o que quiser de nós. De verinho, de verinho, agora, mas em Portugal é só liberdade. Aquela esquerda, que já está, é só liberdade. Mas o conceito que está por trás é o Estado pode fazer o que quiser de nós. E a segunda ideia é o conceito de pessoa humana. O que é o homem? Como é que nós fomos criados? Em que é que tu acreditas? Como é que Deus deu-te um dom? Claro que quem defende a eutanásia não tem fé. E ponto final. Quem defende a eutanásia não venham com liberdade, não venham com... Não tem fé. Não é a liberdade. Porque aquilo que a gente está a ver, até na nossa comunidade, há aí os casos, olhai, olhai para eles. Olhai, abri os olhos. Sobretudo a parte que defendi-se, abri os olhos. E é por isso que eu falo da eutanásia, porque Máximo Jan Kolk foi vítima disso, resistiu até a última, e é um defensor de Maria, morreu em 1941, eu digo muitas vezes para comparar que a minha mãe nasceu em 1935, morreu em 1941, mártir, na Segunda Guerra Mundial. E o Papa definiu o conceito, ou melhor, o dogma da Assunção de Maria ao Céu em 1950. E portanto, também se deve a Máximo Jan Kolk. A Assunção da Bíblia em Santa Maria, Mãe de Deus, de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós celebramos a elevação em corpo e alma à glória do Céu. Os nossos irmãos ortodoxos, do Oriente, dão o termo dormição, nós à Assunção, a Assunção de Maria ao Céu. E o Papa, Pio XII, diz assim, sobre este dogma, os santos padres, e todos nós sabemos que os padres são aqueles que sucederam aos apóstolos, viveram num período, sobretudo, de perseguições e martírios, os santos padres e os grandes doutores da Igreja, que também todos nós sabemos, doutores da Igreja são só 36 santos, portugueses, só há um doutor da Igreja, que é Santo António, não há mais nenhum. Os santos padres e os doutores da Igreja, nas humilias e sermões dirigidos ao povo, na solidariedade da Assunção do Mãe de Deus, que já se celebra desde o princípio, falaram deste facto como já conhecido e aceito pelos fiéis. Expuseram com mais clareza e explicaram mais profundamente o sentido e a importância desta festa, procurando especialmente esclarecer que o objeto da festa não era apenas a incorrupção do corpo mortal da Bem-aventurada Virgem Maria, mas também o seu triunfo sobre a morte e a sua glorificação celeste à semelhança de Jesus Cristo, seu filho unigénito. Portanto, a festa da Assunção de Nossa Senhora desde o princípio da Igreja foi sempre aceita, havendo alguns que iam para o aspecto da incorrupção do corpo de Maria, mas não é só isso, é a Assunção ao Céu, diz o Papa, com o testemunho dos padres e deutores da Igreja que nós seguimos com muito gosto. Assim, São João da Machene, que é um padre da Igreja, que entre todos se destim como testemunha e exímia desta tradição, considerando a Assunção corporal de Santo Amém de Deus, à luz de todos dos seus outros privilégios, exclama com vigorosa eloquência. Diz São João da Machene, padre da Igreja, era necessário que aquela que no par tinha conservado ilesa a sua virgidade, conservasse também sem nenhuma corrupção o seu corpo depois da morte. Era necessário que aquela que trouxera no seio do Criador, feito menino, fosse habitar nos divinos tabernáculos. Era necessário que a esposa que o pai desposara fosse morar com o esposo celeste. Era necessário que aquela que tinha visto o seu filho na cruz e receber no coração a espada de dor que tinha sido preservada ao dar à luz, o contemplar sentado à direita do pai. Era necessário que a Mãe de Deus possuísse o que pertence ao filho e a todas as criaturas honrassem com o bem da serva de Deus. São João de Amaceno, padre da igreja nos primeiros séculos, define a fé. Mas o Papa, a igreja, como instituição, só definiu o dogma muitos séculos depois. Mas a fé da Assunção de Maria foi sempre presente e constante na história da igreja. Há outro padre da igreja, São Germano de Constantinopla, Constantinopla, onde vê a imagem do Senhor Santo Cristo, os milagres que estão nos assuntos. esta é uma cópia, não é uma cópia, mas São Germano de Constantinopla, diz assim, também padre da igreja, afirma que a incorrupção e a assunção do corpo da Virgem Maria, da Maria Mãe de Deus, condiziam não só com a sua maternidade divina, mas também com a sua peculiar santidade desse corpo virginal. Vós, como está escrito, apareceis em beleza e o vosso corpo virginal, todo ele é santo, todo ele é casto, todo ele morado de Deus, de modo que, até por este motivo, ficou isento de ser reduzido ao pão da terra. Foi assim, transformado, enquanto era humano, com a vida excelente da incorruptibilidade, mas é o mesmo, vivo e gloriosíssimo, incolume e participante da vida perfeita. Portanto, isto diz outro São Germano de Constantinopla, também padre da igreja. Outro escritor antiquíssimo afirma, por sua vez, como mãe gloriosíssima de Cristo, nosso Deus e Salvador, despensador da vida e da imortalidade, é por ele vivificada, revista de um corpo semelhante da eterna incorruptibilidade, já que ele o ressuscitou do supor e o levou para si pelo modo que só ele conhece. Todos estes argumentos e considerações dos santos padres têm como último fundamento a Sagrada Escritura, que nos apresenta a Santa Mãe de Deus, estreitamente unida ao seu divino Filho e sempre participante da sua sorte. Assim, de tudo deve recordar-se que desde o século II, a Virgem Maria é apresentada pelos santos padres como a Nova Eva, estreitamente unida ao novo Adão, embora a ele sujeita. Mãe e filha aparecem intimamente unidos na luta contra o inimigo infernal, luta e essa que, como foi pronunciado no próprio Evangelho, havia terminado a vitória completa sobre o pecado e a morte que o apóstolo das gentes que a São Paulo sempre associa nos seus escritos. Assim, Augusta, Mãe de Deus, unida de modo misterioso a Jesus Cristo desde toda a eternidade, pelo mesmo e único decreto de predestinação, imaculada desde a sua conceição, sempre virgem na sua divina maternidade, generosa companheira do divino Redentor, que triunfou plenamente sobre o pecado e as suas consequências, como suprema croa dos seus privilégios, foi por fim preservada da corrupção do sepulcro e, tendo vencido a morte como seu filho, foi levada em corpo e alma à glória do céu, onde resplandece como rainha à direita de seu filho, rei mortal dos séculos. esta é a fé da igreja, esta é a fé que nós professamos, que é a fé desde o princípio. Os apóstolos, claro que os apóstolos ficaram muito no princípio, muito interrogativos, o que é que aconteceu a Maria? Para onde foi o porco Maria? E, o que é que aconteceu? foi um grande e veio-se esses momentos com muita dor, mas o povo e a igreja sempre professou esta fé da Assumpção de Maria ao céu e é com glória que nós hoje celebramos isto. E, para terminar, mas já não relacionado com isto, mas com o nosso querido Portugal, hoje tantas festas e enviámos saudações para todos aqueles que celebram e um pouco por todo o mundo, Maria, mas eu acho uma notícia, como se a virgem não leio, não acompanho as notícias por vários motivos. Um dos motivos, um dos motivos porque eu não acompanho, é que eu sou do interior de Portugal, onde sempre houve muitos incêndios e foi tanta mentira que meteram na cabeça das pessoas ao longo destes tempos, desde o 25 de abril sobre os incêndios que eu cansei. Agora já se começa a dizer a razão, mas agora já se começa a dizer a razão, aquilo que o povo acreditava, agora já se começa a dizer a razão. e portanto eu estou completamente farto de fazedores de opinião. Fiquei muito farto de fazedores de opinião. E é por isso. Mas sob hoje a notícia que quiseram dar o nome do senhor cardeal patriarca, o ex-cardeal patriarca, do Manuel Clemente, há aquela ponte muito simples sobre o trancão. Eu não sabia disso, hoje é que soube disso. E a nossa radical esquerda levantou-se com os argumentos sempre. E nós temos que nos lembrar, nós temos que nos lembrar como cristãos. O título de cardeal, não é de cardeal, o título de patriarca, só há três no mundo. O patriarcado de Jerusalém, o patriarcado de Veneza e o patriarcado de Lisboa. E o patriarcado de Lisboa é um título dado ao povo português por tudo o que fez pela evangelização, pelo mundo, para levar a fé. O patriarca carrega esse título, mas é um título dado ao povo. Portanto, é uma desonra que aqueles senhores que aqueles senhores continuem com esta coisa, com estas histórias. É uma desonra, é uma humilhação. Não nos podemos esquecer do que o título de patriarca é algo de nosso. Cardeal é outra coisa. Cardeal tem a ver com Roma. Agora o que foi nomeado, foi nomeado bispo e patriarca de Lisboa. Não foi nomeado para cardeal. Cardeal tem a ver com Roma e será qualquer dia cardeal. Mas patriarca já é. É o título que se dá ao bispo de Lisboa como agradecimento ao que nós fizemos por evangelização no mundo. E aquelas questões, que a maioria que são gaiatas e gaiatas, mesmo quem está assentado no Parlamento, pode ter 40 anos, mas onde é que eles vivem? Onde é que vive aquela esquerda radical? Procurai-os nos mares dos pobres em Lisboa. Defendem tudo, atacam tudo. mas a igreja está lá. A igreja está lá. Vê-te se eles para lá vão. E andamos, andamos nisto, andamos nisto. E é uma ofensa, uma ofensa muito grande ao povo de Deus, aos patriarcas. Nós somos um povo de patriarcas. Mas não somos só nós. É o Brasil, é a Mbola, é a Guiné, é Cabo Verde, é São Tomé e Príncipe, é Moçambique, é tão bem na Índia, é todo o Oriente, nós tivemos um papel tão essencial, as próximas jornadas da juventude são na Coreia do Sul, e os portugueses tiveram um papel muito grande na Nevada Fé. O título de patriarca de Lisboa não é para tratar assim. O título não é para tratar assim. É ofensivo. Olhar que, desde o 25 de Abril, nós, imigrantes, nunca contámos absolutamente nada. vós estáis cá há mais tempo do que eu. O que é que eles fizeram pelo povo de Portugal? O que é que aquelas, o que é que aqueles radicais fazem pelo povo de Portugal? O que é que eles fizeram por nós, imigrantes? Nem queriam que nós lutássemos. Nem queriam porque nós não conseguimos lutar para Portugal. E agora, e agora, no dia, eu só sou boi, não sei que a notícia que é velha, ou se tais seis mais novos das notícias do que eu, eu só sou boi, mas é ofensivo. Portanto, tenhamos honra de sermos do povo dos patriarcas. Repito, e já digo-me muitas vezes, só há três patriarcas no mundo. Três patriarcas. Jerusalém, que é onde nasceu Jesus. Veneza, eu não sei. Não me lembro de poder investigar os motivos, portanto, não sei os motivos de Veneza ser patriarcado, mas Lisboa sei, Portugal sei, e portanto, tenho muita honra nisso. E como povo, como cristão, e homenagem aos nossos antepassados, que levaram a fé e que não tiveram em maravão, nós sentimos-nos humilhados, espizinhados, ofendidos com estas confusões. Eu sei que o senhor Manoel Clemente, que é um homem humilde e que disse, já não quer, não quer no meu nome, até para mim, é melhor não crer. É melhor não crer. Seja louvado, não seja nos Cristo. mas seja nos Cristo.